Chegamos, chegamos, chegamos pessoas! Olá! Estamos, estamos, estamos na apresentação do Huawei. Muita gente. Digam olá. Olá! E agora deste lado, digam olá. Olá! Tiago Ramos. O próprio. Estás bom? Youtuber, conhecido. Diz lá o teu canal do Youtube. Youtube.com barra Tiago Ramos Vinhos. Um abraço. Já ele pagou para isso. É para me apresentar André Almeida Cabral, o NextUp. E o NextUp. Os emberaischircer.pt visitem. Vale a pena. Os dois têm cortes. Apresenta-te, apresenta-te. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu sou o Bruno Peralta do Tecnologia.com.pt E perdeu o telemóvel. Qual era a marca? Estão bem. João Fernandes, Setúbal, WinTech.pt Win... WinTech. WinTech. Chumbonel, do AndroidQ.pt, Power. Essa parte já tínhamos percebido. Olá, o meu nome é Sandra Marvão e sou jornalista freelancer para a BTV da Económica. Não trabalho. Não trabalho. Bora, Luís. O que é que és? Apresenta-te. Não posso? Luís Costa. Come on, man. Apresenta-te por ele, então. Pedro Simões picou-lhe. E é o Luís Costa que vou aberto até de madrugada. Obrigadinho. Uhuuu. Diz ele. Apresenta-te, gata. João, Santa Casa de Misericórdia, cobrador de cobrança de 15 anos. Job, e o teu night job? O meu night job é trollar os meus amigos daquela. Ah... João, gata, estado às 5, e também Lick neste caso. Pedro Troia, PCI. Parece-me bem? É que não pode dar. Cuide-me lá de vocês ao minuto. Dona Cray, ela não... Uhuuu. O que é? 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 Como te chama essa câmera? Ele é a câmera. Uma câmera 360. Estás a gostar? Também, não é a câmera 360, mas também no meio aqui. Já variou quantas vezes? Já bloqueou duas vezes. E tu pisaste quantas vezes? Duas vezes. Está a gravar? Um especial do lado aqui. É brutal, é brutal, é brutal, é brutal. E aqui. Como você aqui talvez veja bem. E agora eles estamos bem longe. E agora ele está abstenando uma nova semana no ano. E aí pra ir embora. Todo mundo. Vamos! Tchau.